Carlão quer Picasso longe de sua família. O herança tá aí, mas eu não te quero perto. Mas o irmão não vai deixar barato. Você tá falando em matar todos os vênus? Só uma coisa eu faço questão. O hippie fica por último. Primeiro eu quero que ele veja a mulherzinha amada dele e os filhinhos queridos morrendo na frente dele. E coloca seu plano em ação. Patrícia, não chame! Pecado Mortal